Não esqueço aquele dia Que você pra mim olhou Pra mim era fantasia Ter você e seu amor E agora estar comigo É real o nosso amor Nossa realidade é viver uma paixão Tanto amor no coração Somos planta e raiz Nossa realidade é muito beijo na boca Eu sou doido, vou ser louca Vivendo nossa emoção Não esqueço aquele dia Que você pra mim olhou Pra mim era fantasia Ter você e seu amor E agora estar comigo É real o nosso amor Nossa realidade é viver uma paixão Tanto amor no coração Tanto amor no coração Somos planta e raiz Nossa realidade é muito beijo na boca Eu sou doido, vou ser louca Vivendo nossa emoção Nossa realidade é viver uma paixão Tanto amor no coração Tanto amor no coração Tanto amor no coração Somos planta e raiz Nossa realidade é muito beijo na boca Eu sou doido, vou ser louca Tanto amor no coração Nossa realidade é viver uma paixão Nossa realidade é viver uma paixão